Eu sou o mídico de minha gestão política. Mudança completa. Um homem forte. Uma outra mamãe. Trânsito. Um homem comércio. Trânsito. Isso aqui. Vai deixar cura a mamãe. Trânsito. Uma anemia profunda. Poderia chegar atrás do sangue. Seu sangue. Bastava poder se tornar uma leucênia. O diabo tinha preparado. Hoje a gente está libertando as perseguições. E vai usar o nosso corpo. Você vai colocar no domingo. De um corpo franzinho. Magro. Para você colocar esse cuidado também. Mas eu não sinto nada. Mas ia começar a sentir. A partir do mês de fevereiro. Do mês. Sim. Mas não vai mais. Porque eu vejo uma criança. Menino. Menino. Não vai sofrer dano ou não? Vamos chegar. Mas será que você puxou. Não. Eu estou preparando para você. Mas será que você está dizendo que ele chegou até dentro das arilas dele. Com o cheiro suave. E ele está nos convendo hoje. E a guarda espessa. Amém? Por que essa mão? Porque Deus está me dizendo que você que está aí na porta, você vai se receber de Deus hoje. Algo só é natural. Você não mais vai vir à igreja sem aquela vontade que estava me dando. Não vim com aquele gosto maior. Você vai vir agora. Dizendo que eu vou muito mais para a tua casa. O maior prazer é muito mais ainda. Glória a Deus. Por Deus. O Senhor está dizendo. Está vendo aquele ali? Você vai? Manda a mão branca no pé. Manda a mão branca no pé. Mais que mais e muito mais prazer é pra ele, Deus. E dê um abraço. Dê uma resposta no pé pra ti. Glória a Deus. Deus quer marchar na terra. E deixa ele te dar. E deixa ele te dar. Não importa se alguém desce a que não é Jesus te dando. Deixa ele te dar. Olha o amor. O que tu faz aqui neste santo? Para muitos parece que não é maligno. O que está se colocando aqui? Glória a Deus. Para o mundo se você não for lá. Eu vou conhecer ele. Por causa disso, ele está enviando materiais do céu. Para resolver uma causa muito difícil. Ele vai entregando a tua bóia. A solução de um grande problema. Que está a causa do problema. Ele vai te fazer uma surpresa linda. Porque a doente semelha eu estou na tua casa. Eu vou colocar aqui no santo. E Deus nos assistiu a cada eu fiz assim. Fidelidade para a gente. Fidelidade para a gente. Fidelidade para a gente. Porque o que ele vai e sai, o que ele vai e sai. Vai ter que ir a mim. Vai ter que ir. 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 Obrigado.